Diante de medidas mais rígidas por conta do avanço da pandemia em todo o Estado, órgãos municipais e estaduais estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil para traçar estratégias de como atuar durante a ação integrada. O município de Caxias vai acatar o decreto do governo do Estado. Vamos fazer um novo decreto também, ampliando algumas restrições. O Corpo de Bombeiros vai atuar em conjunto com os órgãos estaduais e municipais e nós também iremos atuar na parte da fiscalização, mas a pauta principal é a questão da saúde. A fiscalização em Caxias começa na noite deste sábado e segue até o próximo dia 14 de março. A gestão municipal também está tomando medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 no município e deve intensificar as fiscalizações. As ações vão contar com a presença de todos os órgãos envolvidos na gestão municipal. Preocupado com a questão da saúde, com a questão dos leitos que de certa forma estão lotados, não só aqui na cidade de Caxias como em diversas cidades aqui do Maranhão, então isso ensejou uma operação conjunta entre os órgãos de segurança pública e órgãos também do município, que vão ajudar na fiscalização do cumprimento dos decretos estaduais e o município também de Caxias. A gente solicita e pede e clama para a sociedade que a gente possa manter o distanciamento, que a gente possa usar o álcool a 70%, o álcool em gel, que a gente possa realmente fazer a nossa parte enquanto cidadão para que a gente não possa mesmo aumentar e alastar essa doença. Não é uma fase fácil. Nós podemos ter novas variantes circulando dentro do município de maior contaminação e podemos ter perdido quem já pegou a doença, que tem a falsa ideia de que já está imunizado, já pode ter perdido essa imunidade e adquirir a doença novamente, de uma forma mais grave, inclusive. E aí E aí E aí E aí